Opa galera, estamos de volta com mais um vídeo de God of War Teens Ovo Olimpos Continuando exatamente a maneira que a gente parou, então bora lá sem mais relação, viu, que nos aguarda Logo mais então, no último episódio aí saímos aí então do Tartarus, matamos o barqueiro Kerion E agora estamos aqui porque Kratos, Kratos viu a filha dele, a querida linda filha dele, Caliope Vamos ver se realmente é a filha dele, vamos chegar aqui então no templo da Persephone Vamos seguindo aí, e bom, antes da gente atravessar essa porta aqui rapaziada Temos série nova aí no canal Outlast 2 Então, é, jogo de terror muito bacana aí, cardzinho vai tá aí na tela ou o link aí na descrição também Beleza? Então bora lá Vamos adentrar o templo aqui Olha lá Resta no saber se, né Não dá isso aqui da orb não Então, resta no saber o que se realmente é a Caliope ou... Opa, ó o barqueiro Ou alguma alucinação aqui do Kratos então, né Bom, a regra de Persephone Persephone Deusa trágica Entendi porra nenhuma É isso aí mesmo Então, beleza Tem um outro livro aqui, mas Imagino que É, tem muita coisa Meu Deus, tem três páginas Eu até leria se o meu inglês simultâneo fosse bom, mas, né Não é O templo de Persephone No domínio de Persephone Esposa de Hades E Godniss Eu esqueci que é Godniss, velho Queen of the Underworld Acho que é impiedosa Alguma coisa assim, não? Enfim Tô com medo de eu entrar nessas salas, velho Exatamente Meu Deus do céu Ah não, vai Tem um cara que taca bagulha, sério Seguinte Vou até usar aqui Porque a gente tem É só 3 mil pra upar pro level 2 Vou usar isso aqui E eu vou botar aqui, então Vou botar nesse espada no level máximo Ok, talvez a gente consiga também botar aqui no level máximo Não, falta só 7 mil Caralho, o que que é isso? O cara pulou em cima de mim, velho Ah, mano Me larga, velho Me larga, maluco Mas o que que aconteceu aqui, família? Meu Deus Entendi, foi nada, velho Vamos lá, né, velho Meu Deus, velho Tem que desviar dele Dele pulando assim, velho Vem cá Tá aí doido, velho Ah, mano Mano, o jogo É de sacaneia, velho Não é possível O jogo não entende, velho Que eu tô girando analógico Olha aí, o jogo Eu vou morrer de novo Mano, o jogo não entende Que eu tô girando analógico, família Meu Deus do céu, velho Ai, velho Vamos me matar, velho Não é possível, não Meu Deus, família Aí, foi Gira Meu Deus Ah Foi Vamos lá Só mais um Vem cá, filha da puta Meu Deus do céu, velho Ainda bem que Que eu upei a máscara do Carrion, velho Porque realmente ajuda muito Nessas horas Mas porque o jogo não entende Que eu tô girando analógico, velho É incrível O jogo fala Não Tô girando analógico O jogo Não Foda, velho Vamos botar até a máscara No level máximo aqui também Eu imagino que a gente não tenha Mais Mais nenhum bagulho Ah Nenhuma magia Então O próximo a gente pode focar aqui, então Focar em botar Aqui Nessa aqui Precisa de 10 mil 10 mil é muita coisa Meu Deus do céu Então Vamos ver aí se a gente vai conseguir, né Acredito que sim Imagino que a gente não esteja tão próximo do final do jogo Talvez a gente consiga aí Da mesma forma Que a gente conseguiu lá no God of War 1 A gente consiga aqui também botar tudo no máximo Antes de finalizar o game Vamos lá E coisa brilhando Vocês já sabem, né Vamos só Ignorar aqui elas um pouco Porque simplesmente, né Eu não quero nem saber o que aquelas máscaras ia fazer Oh Meu Deus Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma aqui Eu vou ter que usar magia aqui Porque Os cara é Os cara é chato de uma forma, meu amigo Vou até usar aqui Não Não Dá pra vocês morrer, velho Morre Eu não quero morrer aqui agora, velho Preciso de um baú de magia, velho Não, 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 não Meu Deus O cara me pegou de surpresa, velho Não, não, não Ah, Cleitão Ai, é claro que ele morreu É claro que ele morreu Ah Vou entrar aqui já com o negócio Caralho, velho Chatão Chatão você aí, ó Não, 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 não Sai, 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 sai Vai, meu amor de Deus, velho Abre essa porta aí Ô sacaneia, viu, velho Puta Que meio pariu, velho Nossa Sinceramente, velho Negócio aqui sem condições, velho Ô Videozinho Chato aqui, velho Pelo amor de Deus Nossa Vamos salvar aqui Vou ver só o que tem ali na frente Vamos ver Tem uma escada gigante Aqui pra subir Ah, tá Tá, é a coisa Tá Acho que eu não vou poder voltar Então vamos seguindo aí Vamos seguindo atrás da Calilpia aqui Eu achei que eu não ia poder voltar Mas, meu Deus do céu, velho Tem um ciclopezão aqui, né, velho Meu Deus, como é que nós faz aqui, velho Vem cá, vagabunda Ah, foi um bagulho chato demais, né, velho Olha Meu Deus, vou tomar Vou tomar dos dois Vem cá, vagabunda Quando o ciclope toma dano lá pra máscara, velho Opa, calma Família Não, família Oi, oi Com cuidado aqui, velho Que eu tô querendo matar só elas aqui primeiro Aí Ah, morreu Ok Meu Deus Será que isso aqui atordou esse ciclope, velho? Oi Achei que atordoava, velho Pra sempre Mas acho que não Tomei Bora olhar aqui Tá, porra O bicho até morreu Vamos lá Ai, ai Morreu também É isso, a manopla de Zeus até ajuda pra caramba pra matar ciclope Valeu Família, eu acho que Ah, tá Eu achei que tinha dado merda Vamos ver Ok Tá bom Acho que aqui Não é a missão, né É isso aí Tá, então a gente pega aqui A gente tá pegando até bastante obra, velho Acho que a gente vai conseguir botar o negócio ali no máximo Vamos pegar magia, né Já que a gente tá usando bastante magia É o nosso ganha-pão aqui, né, velhos A magia É isso aí, velho Então bora olhar Ah, de novo não, velho Ah, não quero nem ver, velho Eu vou Seguinte, eu vou destruir tudo mesmo Caralho Vou ter que destruir tudo mesmo Porque senão no final vai ficar só os Os caras chatos aqui, velho Vem cá Meu Deus do céu Sai daí, velho Sai daí, velho Meu Deus do céu Tá, aqui agora a gente vai usar Meu Deus O cara até spawnou Sério Mano Os caras tem um range muito grande, velho Olha isso Meu Deus O cara quase me acertou Ai, meu Deus do céu Vai Juntou todo mundo Tem que tomar, né, velho Nasceu mais um Por quê, velho Sai De mim Nasceu outro Por quê Meu Deus Acho que eu não consigo Ah, meu Deus Não, 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 não Sai É pior que pra cá não tenho visão deles direito, velho Tá vendo, ó Meu Deus do céu Tem mais outro, velho Aí, ó Vou morrer, velho Ô, família Meu Deus Vai, vai, vai Que seja o último Meu Deus do céu, velho Vai, vai, vai Ai, vagabundo Foi Foi Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Baú de vida Obrigado Ô, Calilpe Desgraçada, velho Olha o caminho que tá fazendo a gente passar a família Ah, não Não, 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 não Eu tô sem magia Eu tô sem magia Não, não, não Não, não, não Não, dois Não, velho, dois não Dois não, velho Não é possível, eu não tenho nem visão deles Ah, meu Deus do céu Não dá pra usar o socão Ai, ai, ai Dá pra usar uma vez aqui Não Eu tô sem vida, velho Aí, um foi Não tem que girar o analógico aqui, né Pelo amor de Deus, velho Vai, 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 vai Oh, foi Ai, pelo amor de Deus, velho Pelo menos foi fácil isso aqui Quase que eu errei, velho Quase que eu aperto o X do Xbox Podia dar magia, né, velho Ah, não, não me fala que vai nascer mais coisa Não Não, 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 não Só o jeito, né Pra fazer Isso aqui Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, velho Vai, família Pelo amor... Ah, mano O seu outro, velho Uh Meu Deus, ficou até em câmera lenta, velho Boa Ai, ai, ai Meu Deus do céu, velho O maluco veio muito rápido Ah Ai, meu Deus Eu morri? Não acredito, velho Que eu morri, velho Meu Deus do céu Por que que eu fiz isso? Meu Deus do céu Ai, família Vai Não erra, Kratos Não erra, Kratos Por favor, que não tenha mais nenhum, velho É a sala do demônio isso aqui, velho Ai Meu Deus Pelo amor de Deus Não, 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 velho Eu não aguento mais, velho Eu não aguento mais, velho Nossa, velho Pelo amor de Deus Vamos embora daqui Tá difícil, velho Tá difícil até não se irritar com esse jogo Parece que tem um negócio aqui Calma aí Tem mesmo Eu vou morrer aqui, velho Mas não é verdade Ah, velho Eu tô sentindo que tem baú nesses lugares, velho Mas vai continuar batendo, velho Vai, mano Terceiro, velho Tem que ter alguma coisa Obrigado Quase 10 mil Ok Ah, não Magia O que que é? Quero nem saber O negócio é apelar Medusa Medusa não tem chance, não Se eu soubesse dessa apelação Lá no começo, velho Olha isso, velho O negócio é muito apelão E aí O que é que vai vir? Caralho Dá pra apelar muito aqui, não Ui Não, 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 não Não O Clayton Meu Deus do céu Vou ter que apelar mais pra magia Por que vai vir mais? Ah, velho Tô quase morrendo, velho Não é injusto isso Ah, foi Delícia Pra que lado mais vai? Baús Ah, tá Calma aí Tem baús de vida e coisa ali, velho Vamos lá, velho Espero que seja uma sala de save ali, família Porque pelo amor de Deus, velho Ah Só vamos botar aqui no máximo também E aí E aí Só vai faltar ali O bagulho do O bagulho aqui E a gente consegue também Provavelmente deve ser o máximo Porque esse aqui, né Vamos ver Não Level 2 Ok A gente só tem que juntar mais 6 mil Vai ser simples Olha lá Vagabundo ali, mano Na moral Essa filha do Kratos Tá fazendo ele passar por um Por um negócio Tá ligado, velho Que pelo amor de Deus Mas enfim Sala de save Então eu acho que isso Esse vídeo vai ficando por aqui Beleza, povo? Muito obrigado a todos que assistiram Não esquece de deixar o like De se inscrever E ativar o sininho das notificações Pra não tá perdendo mais nenhum conteúdo Como esse E também lembrando Sériezinha aí De Outlast Cardzinho vai tá aí Em cima, beleza? Então é isso aí Um grande abraço do pai Vocês são foda E até o próximo vídeo Fui! Fui!